Sermos solidários é termos consciência da nossa responsabilidade junto ao próximo. É comungarmos o sonho de transformar o mundo com mais dignidade, respeito e igualdade social. Juntos, nós e você sabemos que podemos fazer. É acreditando nesse sonho que um grupo de empresários, voluntários, educadores e profissionais de várias áreas dedicam seus esforços para promover a dignidade humana. O Sistema Divina Providência foi criado para proporcionar melhores condições de vida para pessoas com dificuldades econômicas, sociais e familiares. Levar aos nossos jovens valores sociais e cristãos e dar essa oportunidade de crescer como pessoas conscientes de seu dever de cidadão. A nossa missão nada mais é do que promover as pessoas. Isso significa gerar oportunidades. Com as crianças, gerar oportunidade de uma educação saudável, que valorize a infância e que dê a elas a oportunidade de querer estudar sempre. Nos centros de formação profissional, sedipro, escola técnica, a oportunidade de gerar emprego, dar condições da pessoa trabalhar. E na cidade dos meninos, lá dos meninos, onde a gente trabalha com os adolescentes, dar a oportunidade de uma educação integral. Aqui nós resgatamos a dignidade e acolhemos famílias. Recebemos hoje pais, filhos e todo o núcleo familiar. O nosso objetivo maior hoje também é resgatar e inserir toda essa família no mercado de trabalho. Eu fui aluna do Sistema Divina Providência, formei o ensino médio pelo Sistema Divina Providência. A nossa formação moral e ética aqui é muito boa. Hoje eu ocupo o cargo de secretária da Coordenação Geral do Sedipro e estou muito satisfeita e realizada com o meu emprego. Eu perdi meus pais novos, então aqui foi muito bom para mim, entendeu? Estar frequentando aqui, estar aprendendo uma profissão, alguma coisa nova, entendeu? Quero concluir meus estudos para minha sociedade, me aceitar lá fora como um rapaz digno e ter uma profissão boa, digna e realizar os meus sonhos. E esses princípios e valores que eu estou adquirindo aqui dentro com certeza vão fazer uma grande diferença lá no meu futuro. Meu nome é Breno, tenho 19 anos, trabalho no Vé que o Sonho, um dos mais renomados restaurantes da capital mineira, até mesmo no país. Eu gostaria de estar agradecendo ao Lar dos Meninos por quatro anos me acolhendo, me ensinando valores, me aturando também. E por me ensinar várias coisas, entre elas a vivência e comunidade, a vivência na sociedade, o amor por fazer as coisas, sabe? Porque eu sou prova de que é possível. A gente correndo atrás, a gente se esforçando, batalhando, estudando, sendo humilde, tendo fé em Deus, tudo é possível. Meu sonho é ser veterinária, mas eu também sempre tive um sonho de subir em cima de um palco e tocar algum instrumento. E aqui nos dados meninos eu estou conseguindo satisfazer esse meu desejo. Aqui é uma grande família. É como se fosse uma porção de irmãos morando junto. E a gente vive a vida como ela tem que ser vivida. Com respeito, com dignidade. Eu estou muito feliz aqui. Tudo não passava de um sonho. Um sonho que contagiou uma legião de voluntários e que ao longo dos anos ajudou a construir uma enorme estrutura dedicada ao amor ao próximo. E hoje, graças aos que se fizeram presentes, esse sonho já beneficiou milhares de pessoas com dificuldades econômica, social e familiar. Materializando-se em diversas unidades de apoio a comunidades carentes espalhadas por Belo Horizonte e o interior de Minas Gerais. O Sistema Divina Providência administra com lisura e dedicação as seguintes instituições. Lar dos Meninos São Vicente dos Meninos São Vicente de Palmo, com o mesmo propósito e atendendo a 400 jovens. Lar dos Idosos São José, que acolhe aproximadamente 70 idosos em estado de vulnerabilidade. Centro Infantil Divina Providência, que atende a mil crianças. Centro Infantil Cresce União, que atende a 220 crianças. Associação Cultural Divina Providência, que fomenta a arte e a cultura aos jovens atendidos nas instituições do sistema. Banco Divina Providência, uma organização de sociedade civil de interesse público sem fins lucrativos, que disponibiliza pequenos empréstimos para que as pessoas atendidas iniciem os seus próprios negócios. Doze Centros de Formação Profissional, que preparam milhares de jovens e adultos para o mercado de trabalho, oferecendo 120 cursos em diferentes áreas de atuação. Ao longo dos anos, e com extrema dedicação e esforço, estes Centros de Formação já capacitaram quase meio milhão de pessoas, proporcionando inclusão social e futuro profissional, por meio de uma extensa variedade de cursos e oportunidades de emprego qualificado. Retirando jovens e adultos de baixa renda dos riscos a que estão expostos junto à desigualdade social e oferecendo-lhes oportunidade de vida digna e condições de cidadania para suas famílias. Cedipro, Centro Divina Providência Profissionalizante, que oferece em parceria com o Senai 75 cursos a jovens e adultos. Central de Abastecimento, que prepara e distribui cestas básicas a famílias com deficiência alimentar residentes na Grande VH e no Vale do Jequitinhonha. Central de Empregos, que encaminham os jovens formados nas oficinas para o mercado de trabalho. Faculdade Divina Providência, cujo objetivo é o de proporcionar formação em nível superior aos alunos atendidos pelas instituições de ensino fundamental e médio. Escola Técnica Divina Providência, oferecendo cursos na área de informática. Gráfica Divina Providência, que também atende demandas do mercado externo a fim de aumentar a arrecadação para as obras do sistema. Associação Cristã Arca de Noé, para resgate, suporte social e comparte a dependência química. O Sistema Divina Providência também realiza eventos tradicionais, como show e boteco, festival de vinhos e festival gastronômico internacional. Churrascão Cidade dos Meninos, com o objetivo de arrecadar recursos para as obras administradas. O apoio financeiro da iniciativa privada, de voluntários e de pessoas de bem a todas essas crianças, adolescentes e adultos, idosos e famílias carentes, se justifica pela necessidade de facilitar o acesso não só à educação, mas também à segurança, bens culturais e à igualdade de direitos e oportunidades. As obras dos projetos sociais da Divina Providência são muito bem administradas. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação de conhecer e participar desse projeto. É um dos projetos que demoram pra agência no nosso estado, que traz um retorno enorme para a sociedade. Decidimos apoiar um projeto onde esse projeto tivesse sempre uma permanência e continuação sustentável. Onde apoiamos crianças e jovens que são menos favorecidas e que possivelmente formarão adultos preparados para o mundo, com certeza criaremos adultos produtivos e que, por sua vez, darão retorno à sociedade e também poderão ajudar e contribuir amanhã com pessoas que foram menos favorecidas como eles. E uma coisa que eu queria destacar, a realidade é o seguinte, não existe obra social sem investimento. Em um projeto subsiste sem dinheiro, sem orçamento. Esse orçamento vem da sociedade e é importante a participação de todos. As obras da Divina Providência são como se fosse uma empresa, e uma empresa muito bem administrada. Colaboramos com essa instituição e tenho uma admiração muito grande pela Divina Providência, por duas razões. Primeiro, ela tem uma equipe sensacional. As pessoas que tratam das diversas instituições são pessoas muito dedicadas e muito eficientes. Segundo, porque ela vem atender uma carência muito grande, porque ela, com poucos recursos, ela consegue dar instrumentos, dar ferramentas para que as pessoas mesmo cuidassem do seu próprio destino. E nós temos que nos habituar a devolver um pouco para a sociedade aquilo que a gente ganha. Isso faz parte da nossa cidadania. Eu posso afiançar que o investimento nas obras da Divina Providência dão retorno à sociedade. Agora, eu acho que se todo mundo prestasse bem atenção do bem que faz a Divina Providência, eles estariam dispostos, mesmo na situação difícil como aquela que nós atravessamos, apertar um pouco o cinto, mas continuar colaborando ou passar a colaborar com essa instituição. Por isso, sim, damos o pontapé inicial em contribuir com o projeto Divina Providência, que tem grande parte dos seus investimentos voltados para a sociedade menos favorecida. Devido à dimensão que essa obra alcança a cada dia, os recursos obtidos tornam-se cada vez mais escassos. Mas temos consciência de que essa obra não pode parar, pois ainda há muito a ser feito. E para tanto, se faz necessário que tais recursos continuem sendo aplicados com a máxima racionalidade, transparência e austeridade, para alcançar o maior número de pessoas possível. É nosso compromisso a prestação de contas de todo o recurso administrado pelo Sistema Divina Providência. Mensalmente, essa prestação de contas é feita através do nosso veículo interno de comunicação, o Jornal Solidariedade, hoje com 34 mil tiragens. E anualmente, após auditoria feita por profissionais independentes, a publicação é feita nos principais veículos de comunicação. Além de termos disponíveis também todos os arquivos no nosso site, o site do Sistema Divina Providência. Assim é o Sistema Divina Providência. Um sonho que se transformou em um imenso mecanismo do bem, constituído pela consciência e amor de pessoas que, como você, acreditam que, por meio da solidariedade, somos todos capazes de contribuir com a formação de cidadãos melhores para a construção de um mundo melhor. Você também pode colaborar. Se você participar conosco desse trabalho, você estará dando a sua ajuda, participando de um projeto que realmente acontece há tantos anos, porque é uma entidade séria que se preocupa com o futuro digno das nossas famílias. E hoje nos consideramos muito felizes por termos tirado milhares e milhares de jovens do mundo das drogas, do crime, da marginalidade. Porque as lições que eles têm através da televisão, jornais, noticiária, etc., são péssimas. Então, nós procuramos criar um contraponto, onde a gente mostra tudo de bom para eles. O menino não paga nada, os pais não pagam. Nós buscamos todos os recursos através do apadrinhamento e podemos dar esta oportunidade a tantas pessoas que precisam de um lar como nós. Não contamos com a ajuda dos governos para que nós levemos toda essa missão à frente. A cada fim de mês é uma grande dificuldade para conseguirmos efetuar os pagamentos dos salários dos funcionários, que é a nossa maior despesa. E dentro da sua consciência, a partir de R$ 30,00, toda ajuda é muito boa. Sua colaboração vai ser feita através de um boleto bancário ou da conta da CEMIG ou a melhor forma que você julgar. O importante é que você participe das nossas obras. Acesse www.sistemadivinaprovidência.org e faça parte dessa maravilhosa obra. Acredite, todos nós precisamos muito de você, seja qual for a sua condição ou habilidade. Com a sua participação, teremos mais força para continuarmos seguindo em frente. Assim como todas as pessoas que amparamos, você pode fazer a diferença. Você pode mudar o mundo. Faça valer a pena. Acesse www.sistemadivinaprovidência.org www.sistemadivinaprovidência.org Legenda Adriana Zanotto